Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui no canal. 10 mil inscritos no canal, é isso mesmo. Que marca que nós chegamos aqui no canal completando alguns dias. Foi alguns dias que nós completamos 3 meses de canal apenas. Isso aí é toda vez que você se inscreve, dá o like, compartilha o vídeo com outras pessoas, que nós chegamos aos 10 mil inscritos aqui no canal. E nós já temos novos objetivos, 12, 15, 20, e aí vai. Mas tudo devagarinho pra gente chegar lá. E galera, a informação desse vídeo é a seguinte. Depois de ampliar o contrato do técnico Renato até o final de fevereiro, que foi um adendo no contrato dele, o Grêmio já começou a conversar com o Renato para o final de 2021. É isso mesmo. O presidente Romildo Bolsa Júnior quer ampliar o vínculo do técnico Renato até o final de 2021. O objetivo do presidente é fazer de Renato dentro da sua gestão o único técnico desde 2016. Ou seja, ele não quer contratar outro treinador dentro da sua gestão. Ele quer que Renato se torne o técnico mais longevo da história do Grêmio e o mais longevo do futebol, porque o Renato é hoje o técnico mais tempo à frente de um clube. Renato vai se tornar o técnico que mais vezes treinou o Grêmio também nas próximas semanas. Então o técnico Renato Portaluppi e o presidente Romildo Bolsa Júnior querem construir essa história juntos. É um objetivo do presidente fazer esta renovação com o Renato Portaluppi. Seria mais uma das tantas renovações que já aconteceram ao final de 2016, 17, 18, 19 e agora aconteceria de 20 para 21. É o objetivo claro do mandatário do Grêmio, presidente Romildo Bolsa Júnior. Já houve sim uma primeira conversa para essa renovação até o final de 2021. O presidente Romildo Bolsa Júnior sabe como são as bases do Renato. Toda vez que renova o Renato não só pede uma melhoria daquilo que ganha, mas também acerta dentro do contrato o que vai receber no próximo ano no clube. Jogadores, expectativa de contratação, expectativa dentro das competições. Tudo isso acontece quando o Grêmio renova o contrato com o Renato Portaluppi. Lembrando, é um contrato sem multa. Se o Renato quiser sair, ele sai. Se o Renato quiser permanecer no Grêmio e o Grêmio entender que ele tem que sair, aí também não há multa. É um contrato de ídolo, praticamente, que o Grêmio faz com o seu treinador. Ele é um ídolo. O que eu quero dizer é, faz porque é um ídolo. Não faria com outro treinador esse tipo de contrato. A pergunta que eu faço no final desse vídeo é, você aceitaria, Renato, até o final de 2021? Você, torcedor, ainda acha que ele pode dar mais do que já está dando ao Tricolor Gaúcho? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Dê o like, se inscreva e siga compartilhando os vídeos em outros grupos de WhatsApp e também em páginas do Facebook. O objetivo, é bem claro, é ampliar o nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Fui!